Como é que é pessoal daqui fala Geek Rodrigues e hoje estamos em Pokémon Trading Card Game Sim, hoje estamos em Pokémon Trading Card Game Vou experimentar para ver qual é a vossa reação a um jogo que eu por acaso adoro mesmo Já comprei muitos decks, vocês viram isso no canal, se acompanham já há algum tempo Eu hoje quero também mostrar-vos uma coisa Que é a minha coleção de cartas, não, eu não vou mostrar, eu tenho muitas cartas Mas sim, eu vou-vos mostrar eu a abrir um pack de cartas E deixem-me ver o Metroid que eu fiz Ok, agora tenho o Shelmet que eu precisava já há algum tempo Mas eu a abrir um pack, vocês vão gostar disto Eu gosto sempre de abrir boosters E... Oh yeah, temos algumas coisas que eu precisava Eu acabei de trocar uma Dryflin e recebi uma Dryflin, nada mal Um Q-Bone Um Under Mencino Biruf Mencino já tenho Skyplum, Silcone, Stankfish já tenho Rumpel E Magnatrike Pronto Não foi assim tão mal como eu pensava, não é? Podia até ser pior Pronto, eu tenho muitas cartas Como vocês podem ver, 225 Tenho dois X Um deles está bloqueado Mas o outro não está É um Dialga X Mas vamos ver o que interessa Eu estou aqui para fazer uma carta Uma batalha de cartas Pokémon E vamos ao Versus Mode Uma Player Battle Com Unlimited Deixem-me ver Eu tenho vários decks Vou guiar a velocidade específico Elétrico Iron E Dragão Ah, e agora deixem-me dizer-vos uma coisa que eu não tinha esquecido Eu já jogo este jogo Há muuuuito tempo Portanto, eu criei A minha conta com, adivinha lá A minha mãe Já jogo mesmo há muito tempo Sou um fã de Pokémon há muito tempo E este Foi o nome Que me calhou Oh, madre Eu até tenho vergonha de dizer este nome Vamos escolher o Tynimal Vamos ser rápidos Vamos perguntar-lhe Where Are You From? Só mesmo para saber Porque eu gosto de saber com quem estou a jogar E olhem Cofagrigus Será que é a minha ver? Ele escolheu o Head Vamos dar-lhe uma energia Fixe! Squirrel Eu acho que Vou derrotá-lo! Já vou ganhar! Hey! Weakness! Hey! Pensava que a weakness dele devia ser Eu mesmo assim não me derrotava O meu ataque é de 30 A 30 é de 20 Só se 30 é que dá Mesmo assim espero que E aí A weakness é de erva Pensava mesmo que é ser Outra weakness Vocês viram isto? Cure a max! Oh meu Deus! Hey! Jesus! Vamos evolui-lo! O meu deck não é daqueles grandes decks que têm pouquinhas cartas e isto não! Tivemos a ver a weakness dele Tivemos a ver a weakness dele Vamos escolher Tenho de escolher 3 Basic Energy Basic Energy Sim! Fica isto! Ok! 1 2 E 3 E agora vou poder Dá-lhe Electric E agora Entered Vamos acabar o nosso turno Vou tentar fazer este vídeo rápido Espero que não demore muito o combate E aí E aí Ele agora lixou-me Conquira-me E aí A sério Eu posso já dar? Depois Qual é que é o Retreat Coist? Posso fazê-lo retirar? Sim Ok Ok vamos usar a habilidade dele Vamos dar uma destas E vamos fazer Entered E Eu fui renegado Este sacana Da merda Não me respondeu Este sacana Não me respondeu Este sacana não me respondeu Prata De Prata Será que Aquilo é Brasileiro ou Português? Ok Ele vai evolui-lo Continuas com vinte dano não é? Levaste-me a China não brinca em serviço Ele vai ter uma blesses Eu suponho que sim E qual é que foi o Pokémon que ele tem aqui? É o Suicani Jesus Não Não quer perder na minha primeira Logo na minha primeira Batalha Ok vamos dar uma energia E agora a pergunta Como é que nós derrotamos Um Cure Max E só lhe falta Um turno Ele Ele Quantas? Uma Duas Três Parece Eu acho que ele já tem três Ele vai usar Ou não? Não posso crer Isso não significa que pegamos Oh só precisava de uma Um do last action Ok Vamos atacar-te Com dez Com dez Onde eu me fui meter Porquê que eu Porquê que eu fui para Porquê? Só lhe pergunto porquê Porquê que eu fui para Expert? Perder logo na primeira vez que jogo Para o canal Ok eu já perdi Que vergonha Riam-se ai não é? Riam-se do meu sofrimento Eu acho que ainda Devemos ter tempo para mais Uma batalha Não 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 vamos ter tempo para mais nenhuma batalha Deixemos só ver as trocas que eu tenho Para vocês perceberem Como é que isto funciona Porque Pronto Aqui vocês veem as public offers Só as que eu consigo aceitar Depois as que eu não posso aceitar As pessoas que vos oferecem My trade Offers As As coisas que eu faço Posso fazer public trade Private trade Com amigos Trade history Histórico Depois Aqui é o vosso perfil Aqui vocês vestem-no Aqui tem a vossa coleção de cartas Aqui podem fazer decks Aqui podem comprar decks E comprar boosters Eu cliquei lá Para vos mostrar Até nem são assim muito caros Um booster nem assim tão caro Aqui tem os vossos amigos Espero que tenham gostado Se não gostaram Mais uma vez Escrevam um comentário A dizer que sou daqueles senhores que fazem panelas Ou vocês conhecem-lhes bem Mas Mesmo assim Espero que tenham gostado Obrigado por terem assistido E Só queria dizer-vos mais uma coisa Os textos estão aí à porta e E Se calhar Para a semana Já não vou poder gravar com tanta frequência Como esta semana Mesmo assim Espero que tenham gostado E Até a próxima Tchau pessoal Tchau pessoal